Sim, mas eu acho que o mais assustador do Sofia não são propriamente as ameaças. Eu acho que até o próprio olhar, não é? Ou quando ouvimos sorrir e quando percebemos que está alguém a tentar fazer imitar essas situações a pô-las no vovô e acho que isso é que nos deixa realmente desconfortáveis. Porque aquilo é só a falsa, é isso? Só a falsa e mete-nos a pensar o que é que estão a tentar imitar, o que é que estão a tentar recriar. Para quem está de fora, e há muita gente que olha para isto e pensa Mas para o outro, isto não é o Westworld, ou seja, isto são ordens que são dadas à Sofia, neste caso, para dizer